Olá meus amigos e minhas amigas, estamos aqui na cozinha aqui, Raul do Zé, está um pouco anoitecendo, mas com a lâmpada aqui a gente vai tentar passar para vocês aí um vídeo legal, gente. Hoje eu vou passar para vocês como fazer um doce de gigilinho, no norte mais conhecido como espessa de gigilinho. Minha mãe fazia aquele doce, colocava cravo e evadoce nele, gente, e colocava na geladeira e a gente comia por dois, três dias aquele doce muito legal. Esse doce vai gigilinho, farinha e rabadura, gente, do norte, gente. Então aqui está aqui o pilão, está aqui a rabadura, gente, e o gigilinho já está aqui, ó. O gigilinho está aqui pronto, a gente tem que torrar primeiro o gigilinho, ó. Está um pouco ficando já quente aqui o gigilinho, tem que torrar bastante, para poder ficar bem legal. Aí você vai pilar, certo? Esse gigilinho só é bom pilado, gente. Passar no liquidificador pode ser que preste, mas o bom mesmo é bem no pilão. Quer dizer, pelo menos a gente faz no norte no pilão, mas se você quer fazer no liquidificador e já tentar, pode ser que fique bom. Olha só aqui, ó. Quando ele estiver ficando no ponto, ele começa a dar uns estralinhos, certo? Tá bom? Lembrando, gente, aqui é uma receita do norte, gente. Pode ser que nem todos gostem do paladar, certo? Mas a gente do norte gosta muito. Olha só, começou a estralar. Está estralando. Então, não pode deixar queimar, hein? E agora vamos começar o processo de pilagem. Para você que está vendo esse vídeo agora, para você que está vendo esse vídeo e já viu o vídeo da paçoca de gigilinho, o processo da pilagem aqui é a mesminha, só não vou pôr rapadura. Aqui eu vou fazer a pilagem, aqui eu vou pôr o gigilinho, a farinha, ok? E eu vou pôr o cravo e a erva doce para pilar tudo junto. Depois eu vou ferver a rapadura que está aqui, ó. A paçoca, gente, para quem não viu, é essa aqui, ó. Eu fiz uma paçoca de gigilinho com rapadura, ficou muito gostoso, certo? E agora, aproveitando aqui o momento, vou fazer o nosso doce, porque o fogo está aceso, porque eu torrei o gigilinho, certo? Para ficar legal, vocês que assistiram, vocês viram. E eu vou aproveitar e vou fazer o nosso doce de gigilinho, que é a espécie, tá bom? Então vamos lá. Então agora aqui, ó, nós vamos pilar esse gigilinho aqui, ó, até ele machucar todinho, ó. Quando ele machucar todinho, vamos pôr a farinha e vamos levar o fogo, vamos pôr a farinha, o cravo e a erva doce, tá bom? Tá bom. Não esquece do like, hein, gente. Se inscreve no canal, para dar uma moral para o canal. Vai se inscrevendo e liga para parentes e amigos do canal Roto do Zé, gente. Ok? Aqui vai sair a nossa espécie, né? É o doce de gigilinho, mas no norte a gente conhecia como espécie de gigilinho. No nordeste do Ceará, ó, o gigilinho está virando aqui uma pasta, certo? Não, o óleo do gigilinho vai quebrando, certo? O gigilinho vai quebrando e o óleo vai misturando aqui, ó. Vai ficando uma massa. Daqui a pouco vamos colocar a farinha. Ainda não pôs farinha. Entendeu? Olha só, gente. Aqui eu coloquei mais ou menos um prato de gigilinho assim, ó, que não tem uma medida. E um prato de farinha. Vamos ver se vai ficar bom. Então aqui eu vou, aqui eu vou pisar aqui essa farinha e o resto tudo mais aí, ó. Ó, vamos pisando aí bonitinho e vamos ver como é que fica, né? Vamos lá. Olha só, minha gente. Aqui os meninos falaram, tio, vamos assar umas linguiças. Eu falei, pega ela para descorrelar, ó. Olha o que é que eles fizeram aqui para descorrelar a linguiça, as crianças aí, ó. Rapaz, mas tira daqui, não vai prestar não. Olha isso aí, ó. Para descorrelar a linguiça. Olha só, gente. Agora sim, agora vai descorrelar aqui a linguiça. Para aproveitar aqui a brasa que vai fazer aqui na queima da lenha, para poder assar umas linguiças para os meninos. Agora aqui eu vou pôr aqui, ó, uns cinco, seis, sete cravinhos. Aqui é cravo da Índia, certo? Um inseto cravinho da Índia, para não ficar muito forte, viu? Olha só, agora vem aqui o segredo. Aqui uma colher de chá de erva doce, mais ou menos, ó. Erva doce é que dá o sabor, viu? Olha só, aqui outra panela, nós vamos pôr aqui, ó, a nossa rapadura para fazer a calda. Esse doce ficava muito bonito se essa rapadura fosse bem moreninha, ok? No dia eu nunca peguei moreninha. Então, aqui, vou derreter aqui essa rapadura. Não vou raspar, gente, porque quando ferver, a própria quentura vai dissolver essa rapadura. Olha só, gente, mais ou menos meio quilo de rapadura, gente. Então, aqui, rapa a água dentro e vai pôr para esquentar também, para dissolver, tá bom? Aqui, conforme for esquentando, ela vai derretendo. Então, paciência aqui. E eu vou deixar derreter aqui para fazer a nossa calda. Ó, só a farinha de gelinho e os temperos, gente. Quase no ponto aí, ó. Esse aqui é o nosso doce, a nossa espessa. No norte, o nome disso aqui é a espessa. Ó, como é que foi isso aqui? Muito fácil, hein, gente? Olha, olha aí, ó. Esse aqui é só o óleo do gigilinho, sabe? Não tem outra coisa. Aqui só tem gigilinho e farinha. Gigilinho, gente, é ótimo para a saúde. Tinha aqui, ó. Ó o óleo que ficou aqui, ó. Então, aqui, ó, o nosso melado aqui, ó, já está fervendo aqui, ó. Vamos para aqui, ó. Ó, você viu que não é preciso você raspar a rapadura? Dissolve. Então, aqui, o que você vai fazer? Vou trazer para cá, certo? Aos poucos aqui, ó, eu vou pondo aqui, ó. E vou mexendo. Para não embolorar. Aqui, olha só, você vai pondo e vai mexendo, ó. Ó, vai pondo e vai mexendo. Você vê aqui, olha, ela está um pouco grossa aqui, ó. Ó, então, a farinha que vai inchando, ó, o fogo tem que estar fervendo, viu? Ó, então aqui, ó, você vai pondo o tanto que você achar necessário. Então, ela vai inchar um pouco, está um pouco na sombra aqui, que está de noite, a gente está a base de lâmpada aí, ó. Olha, olha, dá um certo a ferver aqui, ó. No que vai fervendo, vai engrossando, ó. Ó, ó. Ó, entendeu? Esse doce tem que cozinhar a farinha, gente, aí, ó. Ó, então aqui tem mais um pouco aqui, ó. Então, eu vou pôr aqui, ó. O fogo é ponto de ir mexendo com uma mão e mexendo com a outra. Para não embolorar, certo? Ó, olha só como é que está aqui, ó. Ó, aí, ó, quase pronto, né? É assim que faz uma espessa, aí, ó. Olha, ó. Aqui você vai deixar mais espessura do jeito que vocês quiserem, aqui, ó. Olha, ó. Ó só, então ficou isso aqui, ó. Ó, feriu bastante. Se caso ficar um pouco, muito, muito, muito firme, em outra planela, você insolve mais um pouco de rapadura, pra fazer um melado e faz de novo, entendeu? Pra amolecer, ó. Aqui, ó. Isso aqui, depois, ele vai ficar um pouco mais firme, certo? Então, é isso aqui. Essa aqui é a espessa. Esse aqui é o doutor de gilin. Se caso a rapadura for um pouco mais moreninha, fica um pouco também aqui. Então, é isso aqui, ó, ó. Então, ó, você vê que ficou firme aí, ó. Ó, entendeu? Esse aqui é o doce. Olha só, gente. Maravilha. É que nem eu falei, se você quiser um pouquinho mais fininho, você põe um pouquinho de rapadura, faz uma calda, e... O gostoso é esse pegadinho aqui, ó. Ó, pegadinho aqui, o fogo tá um pouco, ó, viu? Prontinho, mano. Quando esfriar, ela vai ficar bem firme, ok? Então, gente, essa aqui é a receita de hoje. Esse é o meu canal. A gente vai aqui aproveitar essa brasa. A gente fez aqui a calda com eucalipto, ok? E agora aqui a gente já vai assar aqui uma linguiçinha, gente. Olha só. Sempre que a gente faz pra aproveitar essa brasa aqui, pra não estragar, a gente aproveita e vai assar aqui uma linguiçinha pra gente degustar, tá bom? Então é assim, minha gente. Não esquece de deixar o seu joinha, ok? Se inscrever no canal, ativar o sininho, pra receber todas as notificações, tá bom? Um forte abraço. Conto com a sua presença aí, tá bom? Pra fortalecer o canal, tá bom? Se você se inscrever e ativar o sininho, todos os vídeos caem da direita pra um bravo pra vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau. Não esquece do seu like, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.